E aí camarada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Glaico Ferreira, piloto de moto habilidade da Discover Family E esses vídeos aqui são super dicas que eu tô dando pra vocês Enquanto eu tô me preparando pra competições lá nos Estados Unidos Acompanha essa saga aí Na dica de hoje, quero dizer pra você o seguinte Você raspa a pedaleira da sua moto, independente da moto que você tá usando Você tá sentindo que ela fica raspando continuamente? Ou na hora que você faz a curva, ou em pilotagem de baixa velocidade Ou pra você que treina a motabilidade Tá acontecendo isso? Se tiver acontecendo isso, presta bem atenção Você pode estar fazendo tudo errado, achando que tá arrasando e fazendo tudo certo Então, fica comigo até o final, que eu vou dar algumas dicas pra você Não fazer isso mais E te mostrar por que você pode estar fazendo errado Você pode estar perdendo o controle da sua moto Acompanha comigo Vamos até o final, que eu já vou chegar a entregar esse conteúdo logo Bora! Então, Cavada, olha só Muitas pessoas chegam com a moto E com a pedaleira toda rasgada, toda raspada E às vezes até se vangloriam por isso Eu quero te mostrar hoje Por que você pode estar fazendo tudo errado E mostrar de por que Que raspar a sua pedaleira Não é sinal de controle Muito pelo contrário Você tá perdendo o controle da sua moto Então, Cavada, é o seguinte Vocês viram nesse vídeo aí O exemplo clássico De como que vocês arrastam a pedaleira Vocês notaram Que o tempo inteiro Eu inclinei muito a moto Eu fiz a moto chegar no máximo da inclinação dela Ok? Então eu deixei a moto inclinada Porém, eu cometi alguns erros Pra que essa pedaleira raspasse Um dos erros Foi jogar o meu corpo pra trás Ou seja, eu já tô tirando o peso A gente já senta numa posição atrás da moto Pra esse modelo de moto Em motos Big 3 A gente senta no meio Em outras motos A gente já até senta um pouco mais pra frente Mas a gente comete o erro de Esticar o corpo aqui Assim, ó E fazer essa inclinação Não que esteja errado Você movimentar o corpo Pra um lado e pro outro O que eu tô falando é Você esticar o corpo pra trás E aí Qual o erro comum que acontece Que faz essa pedaleira Normalmente quando a pedaleira começa a raspar Eu tô inclinando a moto pra cá, ó Perceba Tô inclinando a moto pra cá Ao invés de eu manter meu ombro paralelo O que eu tô fazendo? Aos poucos eu vou, ó Jogando o corpo pra trás E deixando o ombro descer Essa inclinação de ombro Faz a moto inclinar mais Né? Então dá essa falsa sensação E como a gente tá já numa velocidade boa A moto não tomba Então eu vou ser Mas ela tá mais propícia a tombar Do que ficar rodando Então eu vou Inclinar o meu ombro Nessa hora aqui Eu inclino o ombro Percebam nesse vídeo aí, ó De demonstração Nessa hora que eu inclino o meu ombro Jogo pra trás Que é o momento exato Que a pedaleira começa a raspar no chão Tá? Então Na verdade Você tá perdendo o controle da moto Ok? Eu vou demonstrar pra vocês agora Um outro vídeo A forma certa Vamos fazer um clipzinho rapidinho E aí eu já volto pra mostrar pra vocês A forma certa Fica com a gente até o final Que tem a dica de como você fazer E o que que você deve fazer Pra não raspar a pedaleira Então galera É o seguinte Por que que vocês estão raspando a pedaleira? Porque vocês estão inclinando muito a moto Aí você me pergunta Poxa, mas o exercício é apertado Eu não vou ter que inclinar a moto? Não ao ponto de raspar a pedaleira Olha só esses vídeos aí, ó Vocês vão ver que Eu não tô inclinando a moto muito O grande segredo É o quanto você vira esse guidom E o quanto você mantém ele travado Ou seja O que que tá acontecendo? Vocês estão inclinando Mas seu guidom Vocês estão abrindo ele Então Vai fazer um exercício circular Ou fazer um exercício apertado Trava o guidom Se você estiver Presta bem atenção aqui, ó Se você estiver Em uma viagem Andando em alta velocidade E você perceber Que a sua pedaleira Está pegando muito É porque você está fazendo A moto sua O modelo da sua moto Preste bem atenção Que o modelo da moto Que você está usando Em uma composição De centro de pilotagem Onde você pilota E a velocidade Que você está Ok? Você não está Em uma velocidade muito alta Tipo 160 km por hora O que que você está fazendo? Você está inclinando o corpo Normalmente as pessoas Fazem isso Por quê? Porque a velocidade Da moto está muito alta E ela tende a sair Pela tangente Então o que ele faz Para ele trazer a moto Mais para o centro Ele ajuda a moto Modelos de moto E a maioria Do perfil das pessoas Em viagem Não quer uma velocidade Muito alta Então a moto Quando ela começa Inclinar Naturalmente você inclina Junto com ela Às vezes você sente Em alguns modelos de moto Começa a raspar a pedaleira E aí de repente Para Por quê? Para Quando você ouve o raspado Você sente medo Você bota o ombro Corretamente Então Está curvando Em alta velocidade Quando eu digo Em alta velocidade Não é exercício De baixa velocidade Você está curvando A 80 km por hora Sentiu que a pedaleira Está raspando O que você vai fazer? Posiciona o seu corpo Para frente E mantém o ombro paralelo Deixa a moto inclinar Ok? Agora aqui na baixa velocidade Qual que é a dica? Mantenha o guidom travado Não deixa o guidom Ficar balançando Tá? Gleico Como que eu vou fazer isso? Fica ligado aí Até o final do vídeo Que eu vou te dar Uma super dica Para como você conseguir Manter o guidom travado O tempo todo Então conforme eu prometi A super dica Para você conseguir Manter o guidom travado O que que acontece? Quando você está assim E joga o seu corpo Para trás Olha só O movimento que acontece O guidom Você quer manter Travado para cá Não tá? Olha o que que acontece Você estica esse braço aqui Qual é a força Que você está fazendo No guidom? Ó Tá vendo? Você está jogando o corpo Para trás Olha o que que está acontecendo Com o seu guidom Você está esticando o braço Então fique atento Se o seu braço está esticado E se você está jogando o corpo Para trás Você está tendendo A fazer o guidom abrir E não a fechar E do lado de cá Também é a mesma coisa Se você levanta Esse cotovelo aqui Você está tendendo A empurrar esse guidom Então fazendo Esses dois movimentos aqui Esticando esses dois braços aqui Você tende a empurrar O guidom Para o sentido contrário O que que você vai fazer? Posiciona o seu corpo Para frente Com essa posição aqui Com o cotovelo levantado Olha só o movimento Ó Você passou a empurrar O guidom Esse outro aqui Você vai trazer Em vez de deixar Aberto aqui Traz ele para perto Da costela Olha o movimento Você vai fazer Quando traz A perto da costela Esse aqui Levantado Empurrando Você vai tende A empurrar o guidom Da sua moto E manter ele travado Você levantou aqui Você já começa A destabilizar Faz esse teste Na sua moto Para você ver Você travou aqui Você vai perceber Que ele está travado Se você levanta aqui Já sente que Começa a destabilizar E dá até aquela tremedeira Travou Você sente que está travado E a dica de ouro Quando eu falo Sobre respiração e cor Mantém esse cor travado Aqui Se você andar frouxo Ó Ó Mantendo o cor travado Frouxo Cor travado Frouxo Travado Beleza? Sempre nas curvas Soltando alas Galera Dicas de ouro Segredo Que eu conto Somente no meu curso Avançado São detalhes Beleza? Então Para você que assistiu O nosso conteúdo Até o final Tem muito mais dicas Se você quer Uma dica De 5 erros Que você não quer Cometer Na baixa velocidade Ou pilotando Qualquer tipo de moto Clica aqui Que tem um card Do vídeo E para você Que ficou até o final Meu muito obrigado Deixa eu te pedir Um grande favor Se você gostou Desse conteúdo Desce o dedo No like Se você gostou Mais ainda E não está inscrito No canal Considere se inscrever E se você Arrasou E falou assim Cara Esse canal é massa Galera Por favor Me ajuda nisso aí Eu estou com uma meta De conseguir Mais de mil inscritos Até setembro Então eu preciso Muito da sua ajuda Para você Um Se você não está inscrito Se inscreve Dois Compartilha com seus amigos E pede seus amigos Para se inscrever no canal também Me dá essa moral Não é fácil Produzir esse conteúdo Para vocês E eu estou trabalhando Para entregar o conteúdo Que vocês gostam De assistir E essas mudanças No canal É para isso Beleza Valeu Muito obrigado Tamo junto Até a próxima Fui Até a próxima Tchau